O Zé Loi King está me mandando procurar para me bater Através de eu falar a verdade Isso é sério O Zé Loi King é altamente perigoso, marginal Zé Loi King O próprio pai profeta está me procurando para me mandar bater Porque ele está fazendo tráfico de criança Ele leva... Sério, o pai profeta está trabalhando Com meninas de 14, 13, 15 anos Está vendendo escota Ele tem uma casa de prostituição O que o pai profeta faz? É sério, mano Eu não estou a falar pelo sabor ao vento Nem pelo impulso, não Eu estou a falar porque eu tomo provas concretas Posso meter aqui o pai profeta Ele me leva ao tribunal Ele senta aqui, eu sento aqui e vou lhe mostrar provas Não, mas agora Posso meter aqui o pai profeta com esse bem do medo O pai profeta aqui, eu aqui de lado Vou lhe destruir tudo O pai profeta trabalha com meninas Essa casa nova, aquela imobilha Olha, o tráfico em Angola dá dinheiro, mano Sério Ele ganha por aí 145 mil quantas na Força Armada Esse dinheiro não vai lhe sustentar E ele não sabe cantar para ter o que ele tem Não, mas é para vocês, por vista Tem sempre outro caso Só se te falar, tem um patrônio e está vindo outras cenas Esqueça-se, mano O pai profeta trabalha com as crianças De 14, 15, 16 anos Vendo escota Tem uma casa de prostituição Tem uma rede Igual que a farcida A própria lixa tinha na Vila Alice A Samara veio da própria lixa Que muitos chamam de cafetão Exato Tudo isso encosta nos 55 problemas dos culturistas A própria Samara Vendo a própria lixa A própria lixa tem uma casa de prostituição Na Vila, no Popula Sério Essa menina Que fez pacto com o demônio Para namorar com escota grande Quem? Essa Quem? Flor de raiz Também do game Fez pacto com o demônio Para namorar com escota Mas essa A flor de raiz A Nete A Jessica Pitbull Essas só tem mais 10 anos de existência Sério Sabe-se o porquê? O pacto que elas fazem, mano Essas não dormem em condições Isso é sério Para dormir em condições Tem que se drogar Oh, bebê Bebe, faz Bebe, metemos a cólatra no corpo deles, mano Bebidos a cólatra Sério Porque elas fizeram um pacto No cu duro Não para dar dinheiro O que é que elas vão fazer? Vão jardar Meterem bunda atrás E na jardar Vem o quê? A jardar é traição do demônio Em toda parte do mundo Tatuagem Jarda E depois vão nessas igrejas Nessas igrejas Do pai É que é o profeta Eliseu É o profeta Eliseu Que é a igreja dos culturistas E nessas igrejas Lhe induzem mais nesses erros Elas não estão bem Eu sei que você convive com muitos artistas Aqui nessa Angola Eu duvido se você vai concentrar Assim Mais de Uns 15 minutos Ou 5 minutos Assim, frente em frente Com a flor de raiz Se ela não esquivar os homens Você que vai esquivar Oh, sério Sério Sério, mano Oh Sério Eu não estou falando bicho Isso são revelações Atenção Atenção O mundo está te ouvindo Atenção Essa é palavra do DJ Didinho Essa é palavra Se bem do gueto Essa é palavra do se bem do gueto Tudo isso Eu estou escrevendo um livro Tudo isso está nos 55 Problemas dos culturistas Isso encostam Vem com a polícia em minha casa E vão mostrar provas A polícia não resolve Esse caso de tradicional Vamos não sobra Vão mostrar provas Eu convivo com eles Quando eu saio O público Falei Eu deixo É feiteiro Eu deixo É isso Estavam me falando Tosse Bem está falando Tosse Bem está drogado Não Eu não me drogo Eu apenas falo A verdade Quando eu saio O público A falar do Tichão Apenas eu apertei Alguns Dos elencos da paz Para ficarem vivos Para não se tiveram a depender Só de alguém Mas o Didinho Só vai me dar Toda hora dinheiro 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 O teu dinheiro Está vindo aonde Você não trabalha Como então Dinheiro 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 é a obra Do Santanás Men Ei Sim O dinheiro Vem em troca De uma outra coisa Mulher bonita Troca-se pelo dinheiro Através da prostituição Mulher bonita Está em casal Com homens feios É que é dinheiro Sim É o que é aquilo Há muito segredo Aqui nos escuduristas É muito sério Há muito segredo Por que essas cantoras Todas escuduristas Não estão a mostrar Os filhos deles ao público Porque a maioria Dos filhos deles São doentes São doentes Qual é a cantora Aqui A culturista Que já veio aqui Ao público Mostrou o filho dele Quem Quem aqui Quem Tanto foi do Semba Que zumba São poucas São poucas São três quatro Que zumbistas Que zumbistas Qual é a cantora Que vai mostrar Que o filho dele Está aqui O meu filho Quem São todos Filhos dessas cantoras São doentes Isso é sério São aqueles filhos São táticos São táticos Eu ando Eu investigo Não estou a falar Empiricamente Há muito segredo Por isso Quando vocês Às vezes Quando fico Conversar Com o animal Preguiça Eu falo Você tem razão Deixe sucesso Não tens dinheiro Está inventado É normal Puto maravilha Faça vontade Puto agressivo Conseguiste me tomatê-la Hoje em casa Só agora Depois de muito sucesso Deus vai te ajudar É normal Se bem do que Qual é a pergunta Que você gostaria Que eu lhe fizesse Que até o momento Ainda não lhe coloquei Porque nós temos que fazer Títaro chutado Lambo O teu carro Tem tala E o carro Lá tiraram tala Olha eu não sei Eu não sei É Faça qualquer pergunta Que você Que vem em ti Está vendo Você me tirou tudo Não mas eu tenho Eu estou arrepiado Nesse momento Estou arrepiado Atenção Angola e o mundo 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 todo Estou arrepiado Eu sei que alguns Estão na produção Se bem Não sei se vai sair Do programa daqui Vivo ou não Mas eu vou sair vivo Amém Eu vou sair vivo Apenas para falar a verdade O segredo dos culturistas Ok E muitos vão dizer Não se bem do gueto Só fala dos culturistas Até o próprio Dão problema Não é Eu também Até você Não é Você que conhece Olha aí a pergunta É A pergunta que eu vou lhe fazer É essa Mas se você conhece Essa história Você nunca foi Também nessas casas escuras Tentei no Charles Buar Me deu errado Tentaste no Charles Buar Sim Descobri que o próprio Charles Buar Também está precisado de ajuda Não tem feitiço Oh Tentaste ir buscar feitiço No Charles Buar Não tem É mentira Também errado Calma Atenção Atenção Angola e o mundo Tentei lá também Se bem do gueto Atenção Se bem do gueto Se bem do gueto Tentou ir buscar feitiço No Charles Buar Atenção Atenção Tentaste mesmo Viste mesmo assim Não Minha vida está mal Eu não vou Eu não tentei lá Não fui lá receber feitiço É Para ter dinheiro não Para ter sucesso Internacionais Oh Uma coisa que ele me disse É Sucesso Sucesso Não vem facilmente Oh O próprio Se você tem sucesso Da tua música Tens que trabalhar Sabe-se o porquê Gravas uma música Tábua, 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 tábua E mete todas as cadeias televisivas Todas as plataformas digitais Os pirateiros Do Do Que colo os entrotes A PM A PM A PM os entrotes Estava por mim Chamada de pirateiro Se você apostar dinheiro A tua música vai tocar Ok Toca Aquele que eu tô sucesso Ok Viva E descobri que o próprio Charles Lisboa Canta Também não consegue Meclar a música dele A tocar Ok Vamos ajudar em que Vamos ajudar em que Mas desde aquele dia Que cê foi Bateu a porta do chale Nunca mais Foste não Nenhuma outra casa Nunca Sério Nunca Porque descobri Que isso Está minha mente Mano É falsidade Mano Não tem como É muita falsidade Bazar Eu basei Se quer falar Mas alguma coisa Fica Controlar Eu sei o que você gosta Às vezes É um martelo Sério Mais alto Nossos terrenos Está a crescer Capim Acabou As construtoras Da vila Do Cunduro Fugiram Nossos terrenos Está a crescer Capim Obrigado DJ Obrigado Estamos juntos Até a próxima Mas foi O programa Concebendo o Gueto Estou arrepiado Fui Fui